Música Música A festa, a festa, hoje a festa na aldeia A festa, a festa, hoje a festa na aldeia O meu mamãe já tem uma cana e calçada O meu mamãe já tem uma cana e calçada Já está continho a noitinha quando ancho Já está continho a noitinha quando ancho Vou dar comigo e a cantar já vem agora Vou dar comigo e a cantar já vem agora Votacim, votabais Votacim, votabais Votacim, aqui está tudo o coração Votacim, votabais Votacim, aqui está tudo o coração A festa, a festa, hoje a festa na aldeia O meu mamãe já tem uma cana e calçada O meu mamãe já tem uma cana e calçada Já está continho a noitinha quando ancho Já está continho a noitinha quando ancho Vou dar comigo e a cantar já vem agora Votacim, votabais Votacim, votabais Votacim, votabais Votacim, votabais Votacim, votabais E votacim, votabais E votacim, aqui está tudo o coração E votacim, votabais E votacim, aqui está tudo o coração Bota cima, bota baixo Bota cima, bota baixo Bota cima, bota baixo Bota cima, bota baixo Bota baixo